Baixe grátis 1 hora de motivação para ouvir onde quiser. E também confira nosso programa Metamorfose em 21 dias. Links na descrição. Motivação é como banho. Você precisa diariamente. Por isso é importante ouvir coisas boas. Coisas que motivam. Coisas que cancelam os pensamentos negativos. Coisas que sejam uma força impelente. Que o levem para frente. Que o levem para cima. Você não precisa ouvir coisas que deprimem. Coisas que baixem sua autoestima. Coisas que tendem a desviá-lo de seus objetivos. Você tem dois ouvidos. É verdade que você não pode deixar de ouvir. Não tem como trancar o ouvido. Mas tem como filtrar aquilo que escuta. Já dizia a antiga sabedoria popular que você deve deixar entrar em um ouvido de trote e sair no outro de galope. Quer dizer, entrar devagar em um ouvido, mas sair depressa no outro. É isso. É o segredo para eliminar o que não precisa ouvir. Aquela ideia de que o que você quer é impossível. Aquela ideia de que você não vai conseguir. Que não vai dar certo. Vai dar errado. Que você vai perder. Não escute. Você não precisa disso. Use os dois ouvidos. Um para entrar e outro para sair. Não registre essas ideias negativas. Não permita que fiquem na cabeça. Não manche o seu bom planejamento. Não contamine a sua mente. Você não precisa de nada que não tenha conotação positiva. Jogue tudo fora. E depressa. E depois tem aquelas inverdades que falam de você. Ou às vezes são mentiras grossas mesmo. Não se sinta ofendido. Outra vez use os dois ouvidos. Faça entrar devagar e sair depressa. Se ficar ofendido, estará fazendo o jogo dos mentirosos. Se não é verdade, então não ligue. Não há mentira que resista à passagem do tempo. Deixe o tempo cuidar do assunto. Não gaste tempo remoendo o que não é verdade. O que não tem proveito. O que não faz bem. Sem essa de ficar chorando pelos cantos. Deixe daquela coisa de criança. Olha, só o que estão falando de mim. Estão falando, mas você não é. Estão falando, mas você não fez. Então não interessa. Não procede. Não permita sujar a sua mente com mentiras. Muito menos magoar o coração. É o jogo do inimigo. Fraquejar você. Então não renda. Não se afete. A sua mente só tem espaço para um pensamento de cada vez. Então cuide que seja um pensamento positivo. Um pensamento que constrói um pensamento motivador. Que seja a mola propulsora que você precisa. A mentira é logo desmascarada. É só a poeira baixar. Quando a poeira baixar, você vai ver quem estava montando uma mula e quem estava montando um cavalo. Precisa de um vídeo? Solicite seu orçamento e alcance o resultado desejado. www.produzvideo.com www.produzvideo.com